BINI BRASIL BINI BRASIL O maior sucesso no Paral é BINI BRASIL Mais uma vez fui me entregar a esse amor tão inocente Os sentimentos não pude evitar, me conquistou tão de repente A crime deixou, apaixonado demais, em alta vira estou Audiomania é show, é que eu te encontrei, eu quero só você, você, você Audiomania, Audiomania, a equipe que é um show, em alta vira estou Audiomania, Audiomania, a equipe que é um show, em alta vira estou Audiomania, Audiomania, a equipe que é um show, em alta vira estou Audiomania